Alguns vendedores ambulantes de Caxias do Sul se concentraram no centro da cidade para protestar contra a retirada das vendas da cidade. Além de usar a capital gaúcha como exemplo, o organizador da manifestação afirma que este problema existe há muitos anos. Existe um problema que já vem de muitos anos, onde os vendedores ambulantes sofrem perseguição por vários prefeitos que já passaram pelo governo de Caxias do Sul e não é diferente com o nosso prefeito Daniel Guerra. Então nós precisamos alertar a população, precisamos dizer ao senhor prefeito, senhor Daniel Guerra, aos senhores parlamentares, vereadores e vereadoras, que tem que ter uma solução desse problema porque são famílias que dependem disso. Além disso, se Porto Alegre tem essa autorização, por que Caxias do Sul não tem? Representante dos vendedores ambulantes, o senegalês Babacar, que por dois anos também foi vendedor, afirma que os ambulantes apenas querem trabalhar para manter sua sobrevivência e para isso ele pede ajuda do poder público. Eu venho explicar para os vereadores e vereadoras também que aquele fato de ser vendedor da rua não é por opção porque a maioria deles já perderam o emprego e não tem o que fazer, não tem como ficar em casa sem fazer nada tem que criar alguma coisa para fazer. De acordo com o Babacar, as acusações de legalidade que estão sendo feitas aos ambulantes devem ser melhor analisadas e fiscalizadas. Ele afirma que os produtos comercializados pelos ambulantes não são contrabandeados e reforça que são apenas para manter a sobrevivência. Mas na verdade, os ambulantes todos, não tem nenhum que está vendendo produto falsificado porque se a gente fala de produto falsificado, é o original copiado não tem nenhum cara aqui dos vendedores que vende marcas não tem não não tem não imagina na hora que está chovendo por exemplo, vou dar um menino para você a hora que está chovendo aonde eles tiram os guarda-chuva para vender? as lojistas aqui no centro quem está contrabandeando? quem está entrando os material aqui em Caxias? as lojistas quem vai para Paraguai? as lojistas na segunda, quarta e sexta-feira de noite dá uma passada no centro da cidade bem na praça Dante Alegria tu vai ver os ônibus de excursão chegando com todos os material do mundo será que isso é declarado? será que essas lojas estão pagando imposto do jeito que eles estão falando? tem muito mal tem muitas coisas escondidas atrás temos que se falar a verdade se a fiscalização bate em várias lojas não vai dar certo, cara não vai dar nada certo vamos se falar a verdade nós estamos contrabandeando nada então, o que a gente vende? coisas para sobreviver coisinhas, vou dizer para sobreviver imagina um cara que tem uns 10 panos de prato como ele vai poder atrapalhar o negócio de uma loja? a dificuldade do trabalho dos vendedores ambulantes é explicada pelo senegalês que há 5 anos está em Caxias os problemas vão além da fiscalização dos materiais e através da voz de Babacar todos os vendedores apelam para que seu trabalho seja mantido beneficiando todos os envolvidos ser vendedor ambulante não é fácil e nunca vai ser fácil imagina quem fica mais de 8 horas na rua pegando vento frio chuva ainda palavras racistas e preconceituoso nunca vai ser fácil porque imagina quem vai querer ficar mais de 8 horas trabalhando sem ganhar normalmente do que alguém que está trabalhando em uma empresa ganha a gente não está trabalhando na rua por querer eu sempre vou repetir essa coisa para nós mas nós somos um povo que quer sempre ganhar a vida com dignidade de forma mais legal que possível mas estamos chamando o prefeito senhor Guerra e o governo dele a dar um apoio não é um apoio mesmo que eles vão tirar da bolsa deles para dar para nós não é isso que nós estamos esperando deles mas pelo menos temos uma ideia de liberar um espaço para nós podermos trabalhar até achar algo para fazer porque não tem nenhuma lei que impede o trabalho informal mas tem uma forma de legalizar como assim dar um ponto de trabalho para nós liberando uma craxa e a cada um dos vendedores vai participando pagando uns impostos para a prefeitura e isso vai sair bem para o vendedor e para o governo do Minúcio Pio também Para José a legislação deve ser aplicada e cumprida igualmente para todos e que os ambulantes estão sendo muito prejudicados e esses vendedores precisam de auxílio para manter o seu trabalho e manter a sobrevivência de suas famílias Eles alegam que eles que vendem guarda-chuva e que vendem meia que é mercadoria como um vereador um dia falou de procedimento de carga roubada tudo isso ele fala mas o sinilógio de Caxias do sul sindicato da loja de Caxias esqueceu que as lojas vendem guarda-chuva para eles revenderem as lojas vendem produto para o vendedor ambulante revender e não dão nota fiscal eles alegam isso mas isso não é verdade então se a lei existe para o vendedor ambulante que está vendendo na calçada que a lei entre nas empresas também e faça eles também tirar a mercadoria e que puna eles também eu vou em qualquer loja aí compro 3 DVD por 10 não tem nota é verdade eu já fiz isso você vai na loja compra o guarda-chuva não tem nota então a lei é para todos e Caxias do sul está totalmente errada assim de loja devia corrigir isso aí não é como chamar assim ai agora é espaço legal operação espaço legal vamos limpar a julho a julho sempre foi limpa o poder público tem que organizar e dar condição para que se possa trabalhar são famílias que estão passando fome